A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do grupamento de operações do Cerrado, recebeu informações via 190 que um cidadão estaria capturando e remetendo aves da fauna silvestre local ao estado da Bahia. Diante da informação, deslocamos ao local indicado pela solicitante, no qual localizamos o infrator, onde foi apreendido oito aves da fauna silvestres e outras três exóticas em situação de maus-tratos, as quais foram apreendidas e encaminhadas à autoridade policial da área.